Oi minha gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim gravar o vídeo Maquia e Fala porque assim, eu não consigo me expressar muito nos outros vídeos porque é um vídeo de um tutorial ou uma tag, então não tem como eu falar algumas coisas sobre mim então hoje eu decidi fazer o Maquia e Fala que eu não sei se eu consigo maquiar e falar, mas vamos tentar né e pra falar um pouco mais sobre mim pra vocês sobre onde eu moro, sobre o meu cantinho sobre muita coisa, então vamos lá sem mais delongas Bom gente, como eu já falei pra vocês eu moro na Bahia eu tenho 22 anos sou casada não tenho filhos eu tenho cachorros muitos cachorros, sou apaixonada por bicho sou apaixonada por animais e aqui eu na verdade eu não tinha a pretensão de de ser maquiadora né tudo aconteceu como como inesperado mesmo é eu sempre fui apaixonada por por maquiagem pelo mundo da beleza né sobre assuntos de beleza eu sempre gostei muito e sempre me interessei ai gente, me desculpa se estiver meio ruim porque eu não tenho esse arco de falar lá e maquiar ao mesmo tempo mas vamos tentando tá é eu descobri a maquiagem eu morei na cidade que lá tinha uma mulher que ela ela era ela era não ela é cabeleireira e maquiadora profissional já e eu comecei a frequentar o salão dela ela me falou sobre tutoriais de maquiagem e eu fui pesquisar ela falou ah você quiser aprender mais assiste o tutorial na internet e eu não tinha internet boa só tinha internet mesmo de celular tá claro essas coisas assim e é podre né praticamente me desculpa as palavras mas é internet não presta realmente daí eu me desdobrei com as minhas economias e o que que eu fiz fui na uma loja de internet não sei como é que fala acho que é loja de internet tá e pedi pra instalar instalei e comecei a assistir tutorial fiz um curso com a moça do salão ela dá uns cursinhos de auto maquiagem gostei bastante aprendi o básico é daí eu fui pra internet pes fui pesquisar sobre sobre tutoriais no youtube primeira pessoa que eu me deparo foi a bruna malheiras a bruna malheiras ela é é a pessoa que a gente não se conhece ela nem sabe que eu existo é mas quer dizer ela deve saber nem no meio de tantas leitoras ela não vai saber né que eu comento quase todos os vídeos dela é daí eu assisti o primeiro tutorial dela que foi o maquiagem opaca com batom laranja que ela usou que ela fez e nossa quando eu vi aquela mulher eu me apaixonei o jeito dela falar o jeito dela se expressar tão simples tão linda que eu gostei tanto que me inspirou tanto a ela que ela pra mim é meu incentivo de de estar nesse ramo de maquiagem sabe e agora eu perdi ah é minha inspiração de eu estar nesse ramo de maquiagem porque a partir do momento que eu vi alguns vídeos dela tags que ela ela falava sobre ela aquele momento que ela se emociona que ela mexia comigo e eu me emocionava também então eu sou muito grata a ela mesmo em off né mesmo em anonimato eu sou muito grata a ela quem tem proporcionado isso muita gente fala ai como é que você adora uma pessoa assim eu não adoro gente eu só adoro a Deus quando eu falo muita gente é muita gente aqui tá gente onde eu moro até na minha família mesmo eles falam assim como é que você adora uma pessoa assim bestrada a gente conhece assim quando você gosta muito de um cantor é louca pra conhecer esse cantor e ai você não gosta dele também bom então eu só adoro a Deus mas eu eu sou fã da Bruna Malheiros sabe então ela é minha inspiração principal e até que ela me tirou de uma fossa tão grande que vocês nem imaginam eu mesma apaixonada por maquiagem eu não tinha esse dom nem tenho tanto né eu não tinha o dom da maquiagem não sabia esfumar não sabia esfumar do que fazia diferença na maquiagem eu tava muito triste eu tava muito sentindo raiva de tudo e a partir que eu comecei a ver os tutoriais dela eu comecei a comprar minhas maquiagens e ficar treinando em casa sabe e aí eu esqueci comecei a esquecer da doença então isso de forma que salva o meu casamento foi porque eu comecei a ficar mais aliviada então eu esquecia de brigar por qualquer coisa com meu esposo ele tava sofrendo e eu também tava porque ele é uma pessoa que durante esse tempo que eu tô querendo ser blogueira ser maquiadora quero seguir essa carreira ele é o único que me apoiou bem integralmente mesmo ele me ajuda mesmo comprar as coisas às vezes ele fala que eu exagero mas ele entende ele me ajuda ontem mesmo eu tava comprando no site e eu vi os batons que é lançamento eu falei moxa eu queria tanto fazer resenha do meu blog no meu canal aí ele compra e pra fazer desculpa que eu tô meio gripada tá chovendo aqui eu trago pra fazer eu faço pra trazer conteúdo pro meu canal mesmo pro meu blog e assim a Bruna Malheiros é isso na minha vida ela me tirou de uma fossa ela é uma maquiadora maravilhosa meu sonho é conhecer ela e fazer um curso com ela ficar mais próximo só de falar eu já fico querendo chorar mas pra quem disser que mina boba eu queria dizer assim que a gente sabe os problemas que a gente passa e o que a pessoa mesmo que não conheça às vezes desculpa às vezes faz pela gente e comecei a ver o modo que ela vê o mundo assim vê as coisas e eu gostei muito de ver de acompanhar o tutorial o canal delas o blog tudo eu sigo tudo só não sigo o que eu não tenho twitter essas coisas eu não tenho então as coisas que eu não sigo dela por enquanto sabe então é isso Bruna Malheiros ela fez isso na minha vida eu gosto muito dela bom sobre ela sobre o que me inspirou a maquiagem foi isso eu fiz um curso profissional online que foi do Boca Rosa uma moça lá do salão outro profissional que ela tava fazendo e fui tomando amor por isso fui treinando muito em casa foi muito treino tá foi muito treino e o que eu consigo fazer hoje é a partir dos cursos e e os treinos que eu pratiquei né muito em casa até hoje eu pratico gente é sobre trabalhar eu ainda não tô exercendo assim a profissão às vezes alguém me chama pra fazer algum eventozinho porque já vi minha maquiagem no Instagram ou no no blog ou qualquer Facebook daí as pessoas pedem pra mim eu vou até a cidade eles vêm até a mim se for na cidade próxima ou na mesma cidade daí eu vou fazendo assim e eu quero fazer do blog e do YouTube do meu canal no YouTube o meu trabalho aí tem gente que fala ai gente eu comecei meio desproporcional eu também comecei meio desproporcional meio sem querer no YouTube aí esse vídeo vai ficar um bocadinho longo tá gente pela foto começou a partir da foto aí depois eu fiz um vídeo ai depois eu fiz um vídeo falando sobre um pouco mas eu não tenho iluminação eu não tenho uma boa câmera na verdade eu não tinha nem câmera gente eu tinha uma câmera logo lá no comecinho que eu abri o canal só que eu não tinha coragem postada ai veio os problemas financeiros e eu tive que vender a câmera e agora no meu aniversário antes um pouco minha mãe me deu antecipado me deu uma câmera praticamente igual ai agora o delineado é a treva minha mãe me deu praticamente igual o o que eu tinha me deu uma câmera bem parecida com a que eu tinha e também que era mais em conta eu comprei pelo site do Walmart bom adiantando a conversa eu não tinha uma câmera minha mãe me deu uma câmera eu gravo pela webcam do do notebook mesmo e pelo e pela câmera ai eu vou adaptando o meu primeiro vídeo do canal se eu pudesse eu excluiria mas não eu acho que aquilo ali foi o passo eu não vou excluir porque aquilo ali foi o passo que eu dei de não gostar do vídeo e falar não eu vou melhorar ele esse vídeo me fez olhar nossa que tá feio iluminação péssima e falando gente da cidade que eu moro é péssimo 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 é um ovo não é interior não é baía salvador a gente fala baía salvador não eu moro no interior que tem menos de 19 mil habitantes e aqui a renda é mais agrícola então o povo aqui é meio tipo como é que a gente fala não é da roça assim mas são pessoas mais que não conhecem esse mundo virtual nem esse mundo da maquiagem então o povo você sai aqui maquiada bem maquiada vamos dizer um esfumado uma coisa do tipo e as pessoas falam oxe 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 que aqui a gente fala oxe oxe né e fala assim tipo fica olhando nossa que mina estranha que ela tá fazendo o povo olha estranho pra você quando você sai maquiada bem maquiada né então maquiada da forma correta vou dizer assim então é meio estranho pra mim mesmo assim cara eu acho que eu tenho personalidade suficiente pra meter a cara e fazer o que eu quero sem me importar o que os outros pensam ou deixam de pensar na minha família eles acham a maioria acham besteira também né dar risada às vezes de mim que internet que é blog que é isso esse povo mora em cidade grande por isso que eles conseguem então não ligo meu marido é o que mais me apoia mesmo que ele sabe que tá comigo também sabe os momentos as horas as horas que eu entro em desespero que eu choro que eu fico triste e que eu sou dessas né partei o desespero e choro depois eu levanto a cabeça e ando então eu aprendi com as dificuldades da vida a superar meus medos eu tô morando agora eu não tenho casa própria tô morando numa casa que é da minha mãe eu fico no quartinho meus móveis estão tudo amortulados meus móveis estão tudo amortulados no quarto que eu tenho é o espaço que eu tenho daí é onde eu fico eu tenho uma banquinha aqui de madeira que na verdade é uma mesinha de madeira bem simples bem feia mesmo que eu cubro e ponho espelho meu espelho ponho minhas caixinhas de pincel dou uma forradinha e é o que eu tenho é o que eu uso eu tô casada já gente vamos mudar de assunto né tô casada já dois anos e meio com esse com meu esposo com esse com meu esposo ele não gosta muito de aparecer em vídeos essas coisas um dia eu vou tentar mas ele não gosta é de aparecer e tudo que eu tenho é com a ajuda dele é com a ajuda dele minha boca já tá apagadinha como eu tô com a boquinha apagada eu vou usar um batonzão vou usar esse davut que eu amo e assim é isso eu tenho assim gente minha vida assim bem simples bem difícil como eu acho que a vida é da maioria dos brasileiros né alguns consegue é melhorar a vida ah outros não até o blog gente eu criei há pouco tempo meu blog eu criei pelo blog então ele ele tá arrumadinho mas não tá bem que eu não entendo de HTML algumas coisas que falam assim não sei o que é então eu não entendo então não tem mas ele tá bem bonitinho lá eu dá pra fazer o swatch as resenhas dos produtos dos batons eu posto meus vídeos lá também sabe tá muito legal eu gosto do meu blog mas logo logo eu pretendo ter um novo blog tá e é isso gente o bate-papo espero que vocês tenham gostado tá meio cagado né mas é assim mesmo é é o que eu consegui tá é o que eu consegui fazer porque eu não sou muito boa essa coordenação motora de de gravar e falar de se maquiar e falar ao mesmo tempo eu não sou muito boa com isso e é assim que a maquiagem fica gente bate-papo eu gostei muito tá e me desculpa aí se eu meio que gaguejei meio que eu parei no meio da conversa porque já expliquei que eu não tenho muita coordenação motora né e se você gostou desse vídeo meus amores dá aquele joinha legal pra mim e te inscreve no canal se tu não é inscrito e lá no blog vai ter todos os produtos que eu usei tá um beijo e fica com Deus tchau